E aí galera, é dia de jogo no Stamford Bridge em Londres. Tem um monte de loja legal aqui em volta, o Caio tá lá, abusando do cartão de crédito. Daqui a pouco ele chega. Em campo hoje, Chelsea e Tottenham Hotspur. Caio Ribeiro, eu quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. O elenco é um dos melhores do campeonato, Thiago. E o técnico tá usando um esquema que funciona muito bem. A liderança nessa primeira metade da temporada não é por acaso. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje, um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Toda vez que a gente pensa na final da FA Cup, a gente pensa em Wembley. Mas já teve final aqui em Stamford Bridge também. Faz tempo, Thiago. Foi em 1920, 21 e 22. Antes de inaugurarem o antigo Wembley. Aí foi mal demais no passe, né? Cedeu o lateral. Eriksen. Die. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Die. Pegou o goleiro sensacional. Vai bater um escanteio o Tottenham. Keane. Desarme feito. Chegou firme a defesa. A falta tá marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Tá amarelinho pra ele, Caio. Já? O jogo mal começou e ele já tá pendurado. Thiago, todo cuidado é pouco agora. Opa! Já tamo abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. Aparece bem a defesa pra cortar o cruzamento. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Pedro. Moses. Matite. É muito passe e nenhuma objetividade. Mandou pra área. Matite! Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade e impedimento marcado. Die. Chega na dividida. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Moses. Arriscou pro gol. Não entra aqui em defesa. Descanteio pro Chelsea bater. Quem riu? Ele apareceu no lugar certo na hora exata pra fazer o corte. Olha que passa em profundidade. Tem Bené! Desarme feito. O juiz mandou seguir. Vantagem pro Chelsea. Falta marcada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Cartão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. O juiz. O juiz. Walker. O juiz. O juiz. O juiz. Walker. Perdeu a bola nessa dividida. Mousses. Pedro. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Arriscou. Fez uma ponte linda para defender. O juiz marcou a falta e o cartão não seria exagero, não. Será que precisava de tudo isso aí? Foi uma falta levinha. Para para o amarelo, não. Está sem marcação e ele vai avançando. Nessa dividida a bola sobrou. Uma falta que é quase um pênalti. E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. O jogo segue e levou vantagem. Está certo o árbitro, Thiago. Walker. Ericsson. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Saiu a bola. É tiro de meta. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para o amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Desarme feito. Vai pintar ataque perigoso. Ganhou só na bola. Matete. Diego Costa. Roubada limpa. Só na bola. Matete. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Rose. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Foi quase. Bateu para o gol. Tem escanteio para o Tottenham. Diego Costa. A defesa está aberta. Diego Costa. Gol. Desempatando o jogo. O adversário já estava pensando no intervalo e eles aproveitaram. Que momento, hein? Marcar no finzinho do primeiro tempo destrói o moral de qualquer time, Thiagão. Gol importante. Agora o Chelsea comanda o placar. 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 Lamela. Final de... É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Quem? Ganhou a dividida. Hazard. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Quem? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Hazard. Tentou o passe e errou feio. Quem pegou o goleiro? Que defesa fantástica do Courtois. O time tem escanteio. Vai encher a área para buscar o gol de empate. Defendeu o goleiro. Perdeu a bola nessa dividida. Bola enfiada com categoria. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Lamela. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Eles fazem a bola correr. Tem Belém. Uma ponte monumental do goleiro para defender. A defesa está dando espaço para o adversário finalizar. O gol só não saiu ainda porque o goleiro está jogando muito. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez... Que belo chute! Aparece muito bem o goleiro. Vamos ficar de olho no escanteio para o Tottenham. Alder Wittels. Pegou. Que defesa! Pelo jeito o goleiro vai garantir o bicho do time hoje, Thiago. Tentou o cabeceio, mas não fez o contato que queria na bola. A cabeçada foi para fora. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela. Mas o contato foi longe do ideal. Não rolou. As periqueta. Perdeu a bola nessa dividida. Direto para o gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa! Até agora, a atuação do goleiro é perfeita. Está passando segurança para o time. Azar. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Vamos dar uma olhada na posse de bola? Equilíbrio, hein, Caio? E eu imagino que vai seguir assim até o final. A tendência é essa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pedro! O chute não passa pela zaga. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Wanyama. Wanyama. E ele se manda para o ataque com a bola. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Ótima chance. E o jogo está empatado. Gol! Martelaram o coitado do goleiro até a bola entrar, Caio. E que ninguém reclame dele, Thiagão. Até agora ele estava fechando o gol. O problema é da defesa. Está dando muito espaço. Azar. Número 20. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E o outro time já está com a bola. Kane. Wanyama. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Vai pintar ataque perigoso. Desarme feito. Corta a zaga. Walker. Pedro. A falta está marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Amarelinho para ele. Merecido. Matite. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar, Caio. Mas até aqui o ritmo do jogo é bem intenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui não, Thiagão. Acho que dá para manter esse ritmo até o final. Eles ganham uma chance de bola parada no finalzinho do jogo. Monses. Pedro. Desarme feito. Os minutos vão passando. A emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. A defesa apareceu bem. Opa. É falta para cartão. Ele já tem amarelo. E ele vai ser expulso, Caio. Já tem amarelo. E devia ter tomado mais cuidado, Thiago. Cavou a expulsão. Chegou firme a defesa. A placa subiu indicando mais três minutos. E esse monte de falta aí, Caio. Juiz que é exigente. Falta marcada no finalzinho do jogo. Opa. Vai ter mais um expulso aí. Não, dessa vez só amarelo. O juiz decidiu ser bonzinho agora, Thiago. Era sim. Falta para vermelho. Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda. E o juizão encerra o segundo tempo. Ninguém conseguiu a vitória.